Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Vamos falar sobre essa polêmica aí que o craque Neto falou sobre a arbitragem, o jogo do Fluminense e Internacional. Muitas polêmicas falando que o Keno deveria ter sido expulso e alguns lances também duvidosos, pênaltis a favor do Internacional em cima do atacante, né? E vamos trazer isso tudo aqui falando pra vocês. Peça a sua inscrição, peça o seu like, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Então, galera, é mais triste no futebol brasileiro que esses pênaltis, assim, que não é pênalti, né? Que não foi pênalti no Internacional e também o lance lá do Keno. Em outros jogos eles não. E aí você fica assim, pô, os caras estão reclamando. Não foi pênalti e também não era pra expulsão. Mas, em outras ocasiões, eles erram e acabam, né? E o Neto sempre fala muito sobre isso. Ele fala sobre a arbitragem. Não time A, não time B e não time C. A arbitragem é muito limitada. A arbitragem é muito complicada. Porque eles erram, eles têm dois pesos, dois medidas. Num jogo ele marca, no outro jogo não marca. No jogo do Santos, mais cedo, ontem, foi marcado um pênalti escandaloso, né? Agora, no jogo do Botafogo não foi. E no jogo do Fluminense também não foi. Então, é muitos erros. Não tem um critério. Por isso que o Crack Neto sempre fala sobre a arbitragem. Porque é sempre erros assim. E aí, né, quem sofre é o torcedor que não sabe se tá sendo prejudicado ou não. Enfim, que essa é a minha opinião. Deixa aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal. Beijo.